Estamos de volta com mais Conexão e está bem pertinho o Dia das Mães, aliás, está batendo na porta. E na hora de presentear uma mulher, uma pessoa querida, é claro que a joia é uma excelente alternativa. E quando eu falo de joia, eu falo de joia com preço bom e peças de qualidade. Portanto, você consegue tudo isso com Mara Rúbia. Bom, vou mostrar algumas peças que a gente selecionou, especialmente para o Dia das Mães, para você presentear uma mulher amada. E são peças com preço ótimo e com bastante versatilidade, que já é o DNA de Mara. Bom, vou mostrar aqui de cara algumas que já são sucesso, né? Tem o Espírito Santo, esse também é todo em diamante, são peças bem sofisticadas. Tem o símbolo da Chanel, que tem até uns diamantes também mais robustos, para quem quer presentear de maneira mais carinhosa ainda. Os colares, tem muita peça linda, gente, esse amo, eu te amo a grande febre. Agora, a peça do momento também é o colar da fé, também com bastante brilhante. Você pode escolher as suas peças de acordo com o seu orçamento. Tem a opção menor também, para quem está buscando uma peça mais delicada. E agora, o hit do momento, são os colares mais compridos, né? Detalhe que até mesmo as correntes de Mara, elas têm um brilho diferente. Você pode escolher a sua medalha com a letra, com algum símbolo, porque Mara Design, ela desenvolve a peça para você. Outra opção também muito bacana, também desses colares compridos, é esse todo de argola, ó. Bacana para quem gosta de fazer um visual mais minimalista, uma coisa, de repente, colocar pouca peça, mas é uma peça que imprima um visual legal. Esse fica excelente para você compor também, ó, que é uma peça comprida, bem clássica. Você pode misturar com vários outros estilos, com choker. Bom, aqui eu vou mostrar uma peça que fez super sucesso, depois que Xuxa comprou, que é esse brinco todo de pedra, com acabamento de diamante. O diamante brilha demais, é uma peça em topaz e azul. Xuxa levou essa peça e virou mais febre ainda. Tem a choker para combinar com ele. Lembrando que Mara, por ser design, ela oferece vários tipos de pedra, de acordo com o seu orçamento e vontade também da cor, né? E a versatilidade, de fato, é um ponto forte nas peças de Mara Rubia. Aqui tem o clássico ponto de luz. Você pode destacar a pedra e usar só o ponto de luz, ou comprar pedra de outros tons e ter vários brincos em uma só peça. Eu acho isso sensacional. Esse é um anel também de ágata branca, bem lindo, parecido com o meu de turquesa, que eu não tiro. É uma peça que tem um preço super legal, porque é leve, e ao mesmo tempo imprime um visual na hora que a gente usa. Outra peça que já caiu nas graças das mulheres daqui e de todo o Brasil, porque ela também envia as peças para fora, é esse colar, que tem essa pedra verde, que é linda, com toda essa parte aqui em Riviera de diamante, uma peça bem sofisticada. Essas peças com pedra verde também são bem lindas. Lembrando que você pode escolher a sua pedra, pedra vermelha, pedra azul, de acordo com o seu gosto, para presentear uma pessoa querida. Aqui tem uma excelente sugestão de presente para quem não sabe muito como combinar anel, que são os kits de anéis. Lembrando que você também pode escolher a sua pedra, isso é muito legal. Para quem gosta de um brinco delicado, e ao mesmo tempo que imprima, sofisticação e requinte, esse é uma excelente peça, porque é aquele brinco de um furo só, mas que vai meio que vestindo a orelha, até parecendo com o que eu estou usando também, que também é de Mara. Aqui tem alguns anéis também, com vários tipos de design diferentes. Pérola, por exemplo, que é uma peça bem atemporal. Esse também é bem delicado. E olha o brilho da peça, incrível, né? As clássicas pulseiras Riviera. Olha que peça sofisticada. Lembrando que também dá para você colocar a peça inteira de diamante, ou seja, vale a pena para você que está querendo presentear. Esse é uma pulseirinha de pérola linda, até para criança, mas pode ser feito para você misturando outras pedras também com doritas, para deixar essa peça mais exclusiva. E aqui, um outro clássico, né? Lembra daquela pedrinha tomalina paraíba, que é super cara? Então, aqui é uma variação dela de uma outra pedra, com preço mais em conta e com o mesmo visual. Mara também fez o mesmo esquema de colocar uma pedra a mais, para quem quer ter, de repente, dois brincos em um. Então, é muito fácil. Outra dica do Conexão, também, que costuma agradar bastante as mulheres, é essa pulseira de coração, que também vira um anel. Olha que legal. Então, é uma peça bem versátil, né? Às vezes, para quem quer ter pouca peça, olha que interessante, ó. Ela vira um anel bem feminina, e também, seguindo essa mesma linha, tem essa peça também dos fios, com coração em diamante. Para você que não sabe como presentear, o que presentear, fica aí uma excelente dica do Conexão. E, gente, é isso. Você que tem, de repente, alguma joia e quer usar esse ouro, essa pedra, ela também pega e desenvolve a peça para você. Você tem uma peça que gostou da revista, tirou a foto, guardou, ela também faz essa peça para você com o melhor preço de campus, porque ela não tem loja fixa, portanto, ela não tem esse custo. Ela consegue desenvolver a peça para você de maneira exclusiva. Portanto, você que gosta de presentear e presentear com requinte, essa é a dica do Conexão. Vou deixar aqui as redes sociais de Mário e o contato, que é 99982 1050. Portanto, apresentei uma pessoa amada com Mara Rubia. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.